Olá gente linda do canal, tudo bom? Eu me chamo Eliana aqui do canal Flora Deus no Controle, gente Vim gravar pra você, tô muito suada porque aqui tá muito quente na minha região Mas vamos lá, gente, eu comecei há pouco tempo como vocês que já conhecem o meu canal sabem Gente, mas eu não gasto nada com adubo assim, ainda, tá? Não gasto nada com adubo, eu não gasto nada com inseticida pra minhas plantas Eu faço tudo natural, então vou mostrar pra vocês um biofertilizante Que eu uso aqui na minha casa e dá muito certo Inclusive tá dando certo com rosa do deserto, com tudo E o time que tá ganhando a gente não mexe Como eu não acredito ainda que tenha necessidade de ainda tá mexendo Com esse tipo de biofertilizante, eu não, com outros eu não tô mexendo ainda Futuramente pode ser que eu mexa, mas no momento eu vou te ensinar um baratinho Que não custa nada se você tiver isso na sua casa, olha lá Gente, ó, só não olha essa bagunça, tá? Desconsidera Olha aqui, ó, eu tenho aqui a babosa, tá vendo como que ela tá? Gente, eu só tirei isso dela, tá? Só esses espinhozinhos dela, ó Tá, tirei O que que eu vou fazer? A minha é pequenininha, tá? É pequena, uma Porque tem umas com a folha bem largona, né? A minha não é, ó, uma Duas, três, quatro Cinco, seis Sete, oito folhas, tá? Oito folhas, gente, ó Eu gosto de fazer as coisas bem práticas, tá? Ó, vamos lá Vou cortar já as oito, não vou cortar uma por uma Tem gente aí que cortaria uma por uma, né? Ó, do jeito que eu tirei lá no pé Que eu tenho um pé de babosa muito aqui em casa Que produz muito Então, do jeito que eu tirei lá Lavei Tirei os espinhos E tô cortando aqui, tá? Não tirei a aloína, não tirei nada Até mesmo Porque a aloína é tipo um repelente, né? Ela vai me ajudar com as minhas plantas Deixa eu tirar esse meu Coisa daqui, gente, peraí É, meu carregador de celular Ó, coloquei aqui Todas, tá? Coloquei aqui todas Aí aqui, gente, o que eu vou fazer, ó Eu vou colocar essa água aqui, ó Aqui tem em torno de um litro Gente Não é que, tipo assim, ó Deu um litro e duzentas, mais ou menos Não é que tenha que ser um litro e duzentas, tá? Mas eu vou explicando pra você no processo Só não sai daí, tá? Bem rapidinho Gente, ó Gente, ó, ficou estímulo o suco O que eu vou usar nesse borrifador Que é pras folhas Eu vou coar pra não entupir o negócio, né? Ó, eu vou tirar aqui mais ou menos um copo, tá? Ó Tirar aqui mais ou menos um copo Gente, esse restante aqui Que tá sobrando Eu vou colocar num balde, ó Olha só, deu bastante, né? Que é bastante folha Não é que, ah, pra um litro tem que ser É tantos litros de água Não, é pela quantidade de folha Que eu bati nesse litro de água, tudo bem? Aqui eu vou colocar agora E vou colocar em Ó, aqui tem essa quantidade Eu vou colocar em torno de uns oito litros de água Tá? Pra oito folhas Vamos dizer, cada folha foi um litro de água Tudo bem? E vou colocar no balde Vou mostrar pra você como que eu faço De duas formas pra tá aguando minhas plantas, tá? Você tá vendo, ó Como que tá, ó Tristinha, ó Sem cor A cor tá opaca Você tá vendo? Não tem cor Falta de quê? De nutriente Aí vamos aqui, ó Olha essa aqui Como que tá cheia de cor Olha a diferença daquela Só pra essa Você tá vendo? Então, é o quê? É falta de nutriente Mas mesmo assim Essa aqui tá linda, não tá? Mas hoje eu vou adubar ela E como que eu vou fazer pra adubar? Gente, ó O meu balde já tá aqui Eu venho aqui com o copo, ó Jogo dentro E aqui mesmo com as casquinhas Com tudo, ó Os resíduos O que que eu vou fazer? Gente, essa aqui tá precisando muito, né? Ó Ó Ó Eu vou molhando aos poucos Pra não sair muito rápido embaixo Sabe, ó Eu vou aqui, ó Molhando aos poucos, ó Pra ela não Rapidamente Ela não Começa já Ó, escoar embaixo Porque ela vai escoar Mas se você vai molhando assim, ó Devagarzinho Ela vai deixando O solo Mais Como é? Vai deixando o solo Úmido Entendeu? Tá Eliana E essa aqui que tá linda Posso colocar na raiz dela também, gente Mas A gente não tá vendo necessidade Aí o que que eu vou fazer? Não olhe minha bagunça, viu, gente? Ó Vou vir aqui Com esse aqui, ó Que eu preparei com um litro de água Peguei um copo, tá, gente? Ó Foi um copo De água, tá? Essa daqui O que que eu vou fazer? Ó Ó Essa aqui mesmo Essa aqui, gente, ó Essa daqui tá com Uns pulgão, gente Que eu andei descuidando, tá? Não é porque o fertilizante Não é eficaz É porque É Na realidade aqui O erro foi meu Aí, ó O que que eu vou fazer? Aquela dali, gente Não sei o que que tá acontecendo aqui Isso aqui É que É É Meu marido andou mexendo Ou foi minha filha? Ó Aí essa aqui, gente, ó Ela tá sem nutriente nenhum O que que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que pegar E dar uma boa molhada nela Ó, gente É que eu tô gravando Com uma mão só, né? Fica ruim, né? Não fica muito legal Como outra pessoa gravando, né? Mas aí, gente Ó, só Eu vou molhar Eu tô ensinando aqui Pra vocês o processo Vou molhar essa planta toda Tá bom? Ó como ela ficou Ela tá aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Tá toda molhadinha as folhas Por quê? Senão eu vou perder ela, tá? Aí você vai fazer Esse procedimento grosseiro Nas que tão Tipo Mais assim Faltando mesmo nutriente, ó Ó Ó Essa daqui, ó Tá vendo? Eu posso simplesmente, ó Só Tá aguando assim, gente, ó Você tá vendo? Só as folhagens E as outras que Ó Essa aqui, ó Tá linda, ó Mas pra evitar Que pegue pulgão Que pegue outros bichos Com chunilha Essas coisas, ó Ó Ó Que foi proposital Que eu não tirei o quê? A loína da babosa, gente Porque a loína Ela se torna um repelente Aqui os bichinhos Não vai querer Sugar a sua plantinha Entendeu? Não vai querer Gente, ó Eu não sou profissional na área Eu tô começando com o canal Como todos vocês sabem Me ajudem aí Já se inscreve no canal Vamos aprendendo junto O que eu errar, gente Que eu vou tá passando pra vocês, tá? Tudo que eu errar aqui Tenha certeza Que eu vou passar pra você Mas também o que tá dando certo Eu vou tá ensinando a vocês Porque no caso No meu caso Isso tá dando muito certo, gente Ó A única que tá Com um pouco aqui, ó Viu? Que de praga É essa Mas porque ela Tava descuidada Não tava aqui Entendeu? Mas eu resolvi recuperá-la, ó Viu? Aí aqui, gente Eu coloco em tudo Até mesmo Nas minhas rosas do deserto Essa daqui, ó E eu vou colocar na rosa do deserto Tá? Essa daqui Então Pra quê? Evitar De bichinho na raiz, gente Porque os bichinhos Eles são um traiçoeiro, ó Você vê essa aqui, ó Olha que linda Ó Gente, a única coisa que eu uso Você olha aqui, ó Como que tá Olha isso Olha a cor disso Olha Olha só Que beleza que tá Tá? Ó Somente com esse adubo, gente Ó Olha isso, ó Ó Você tá vendo praga? Você não fez, gente? Ó que maravilhosa Tá vendo? Totalmente saudável, ó Tá? Então A minha dica De Mé Ai, gente Agora eu tenho um problema Pra falar com esse negócio A minha dica hoje Que eu ensino pra você De um biofertilizante É essa Ó como que tá tristinha, gente, ó Dá até dó Mas eu tava pra fazer o vídeo E aí eu faço hoje Faço amanhã Faço hoje, faço amanhã E nada de fazer o vídeo E fui deixando a bichinha Ficar assim, ó Judiada, tá bom? Ó Viu? Fui deixando ela ficar judiada Mas as minhas plantas Até agora Nesse momento Todas Só usa só esse tipo De fertilizante, gente, ó Tá? Então se você gostou Já deixa seu jóia Se inscreve no canal E até o próximo Tchau 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 Tchau